A principal função de uma análise de curva IV dentro de uma usina fotovoltaica é obter a potência máxima gerada e a detecção de problemas. Através dos resultados obtidos, você pode detectar problemas como células danificadas, sujidade elevada, sombreamento parcial, diodos de bypass curto-circuitados, dentre outros. Bom, todo módulo passa por testes de condições laboratoriais, ou seja, 1000 watts por metro quadrado de radiância e 25 graus de temperatura. Quando a gente vai para o campo e a gente leva esse analisador de curva IV, a gente instala um medidor de radiância e um medidor de temperatura. Obtendo esses valores de campo, a gente consegue correlacionar com os de laboratório e assim obter a tão esperada curva IV. Mas para realizar esse teste, tem alguns pré-requisitos que devem ser considerados. O primeiro, irradiância acima de 700 watts por metro quadrado, céu ensolarado, claro, sem presença de fumaça e tempo em condições aceitáveis para teste em campo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma